Basicamente você vai precisar de uma seringa Eu gosto dessa daqui de 20ml Gel pra cabelo, isso aqui foi 3 reais Ou creme pra pentear Isso aqui foi 10, ou qualquer creme da sua preferência Pega o gel E faz isso aqui, não vou ter como mostrar Porque eu tô gravando com uma mão e segurando com a outra Dei uma improvisada aqui pra ficar melhor pra vocês verem Agora é só botar a seringa aqui, puxar Eita E ficar fazendo isso aqui Ai gente, não me perguntem por que Mas isso me tira estresse, é satisfatório pra mim Não sei se vai ser pra vocês Ai cadê, deixa eu puxar mais No creme pra pentear, gente, é a mesma coisa Peraí que eu queria filmar a seringa No creme, gente, é a mesma coisa Ai, eu acho isso aqui muito satisfatório Agora o creme é mais duro, sei lá Agora aqui, apertou Agora só Deixa eu fazer de novo Deixa eu mexer também Gosto que eu mexo assim Cadê? Deixa eu ver, sai, sai Vale, tá duro Tá muito duro Saiu Agora Eu quero aquela placa de 100 mil Gente, me ajuda aí Pede pros amigos Pega o celular da mãe Se inscreve Que vai ter Gente, sério Vou conseguir aquela placa Vocês vão ver Pega o celular da mãe